O recado do telespectador é aqui, ó, 991, ó, começou a judieira. Boa tarde, Nico, aqui é Paulinha de Tauflotone, ligado no seu programa, que é nota mil. Nico, manda um abraço aí pro meu esposo Adriano, meu cunhado José João e pra tia Nenza, que vai almoçar comigo. Ah, é? Abraço só pra quem vai almoçar. Ah, beleza, tá bom. Hoje eu não vou convidar você pra almoçar, não. Olha só. Ainda riu lá, maninha. Só ela que achou graça. Você também, né, Gabigol? Abraço, querido. E já que você não vai me chamar pra almoçar, eu vou cornetar o seu almoço, essa carne se assou ontem e sobrou e se cortou um pedaço hoje. Próxima! Boa! De segunda a pessoa tá comendo isso? Nossa, é comida de domingo, lá, maninha. É, tropeiro com torresmo, bastante linguiçinha, pouca farinha. Uma picanha, isso é picanha hoje? Pode dizer que a picanha passou do ponto. Não, não fomos chamados, não. Se não convidar, nós nos conectamos mesmo. Boa tarde, Nico, tá servido? Eu tô. O jarão não gostou da picanha, não. Parabéns pelo melhor jornal da hora do almoço. Você anota mil. Parabéns por esse carisma que você tem. Você tá de parabéns. Meu nome é Aline, moro no bairro Esperança. E eu vou aí depois almoçar com você.